Os juízes auxiliares do Supremo Tribunal Federal concluíram as audiências com os delatores da Odebrecht na Lava Jato. 77 executivos foram ouvidos para confirmar se colaboraram com o Ministério Público Federal por vontade própria. Entre eles está o ex-presidente da empreiteira, Marcelo Odebrecht, que prestou depoimento na manhã de hoje em Curitiba. A próxima etapa é a homologação das delações que garante a validade jurídica delas. Com a morte do ministro Teori Zavascki, relator da Lava Jato, isso pode ser feito pela presidente e ministra Carmen Lúcia até o dia 31 de janeiro. Depois desta data, um novo relator deve ser sorteado no Supremo.